O que você tem mais saudade? Saudade. Eu tenho que separar duas coisas. Saudade é uma coisa e nostalgia é outra. A gente vai falar de saudade. Saudade. Eu tenho saudade de momentos. Mas eu fiquei na dúvida. Então, mas o que é nostalgia e o que é saudade? Eu acho que a nostalgia é, por exemplo, assim, você gosta das músicas infantis de tal época. Ah, ok. Você gosta daquela novela. Aquilo é nostalgia daquele tempo, daquela moda. Eu acho que a saudade é algo, talvez, quase físico. Que pode estar muito ligado a uma pessoa. A uma pessoa. Pode estar ligado a um lugar. Eu acho que ela é física. Eu acho que a nostalgia me parece algo que você não pega. E a saudade é algo concreto. Acho que quando você fala de nostalgia, me lembra muito quando a gente ouvia Xuxa, quando era pequeno. É isso. Quando a gente vai pra uma balada nos 80. E toca aquela música. E toca aquelas músicas que a gente ouvia. Esses dias vem do Pose também. Que tem todo aquele clima daquela época, daquela década. Dos anos 80, 90. Dá uma nostalgia. Você vê uma roupa, você vê uma cor, você vê um cabelo. Como novela, né? Tem aquele canal de reprise. Sim. E que pesquisas até mostram que é nostalgia. A pessoa, nossa, aquela novela daquele momento que eu via com a minha família, né? Que novela que você tem nostalgia? Nostalgia. Uma novela que me trazia muita nostalgia era Vale Tudo e Tieta. Tieta pra mim. Porque Tieta era assim, chegar da escola, ver a novela, comendo o macarrão que a minha mãe fazia, não vale a pena ver de novo. Então quando ela reprisou no Viva, aquilo era nostalgia. Mas peraí, eu não entendi. Você via Tieta, não vale a pena ver de novo? Reprisou no Vale a Pena Ver de Novo, uma época. Ah, tá. Porque eu assisti Tieta quando ela era novela da faixa das oito que a gente falava até, né? A minha memória era de Vale a Pena Ver de Novo. Não, e a gente tem a mesma idade, Alex. Sim. Você tem saudade de ser mais jovem? Nostalgia. Gostei o que eu aprendi hoje. Porque eu sou uma pessoa que me considero que não tenho saudade. De ninguém? É duro eu falar isso, né? Porque parece uma frieza. Mas... Não, eu vivo muito assim. É o hoje, é o aqui e agora, é as pessoas que eu amo, é as pessoas que estão aqui. Claro, você tem lembranças, você tem gratidão. Mas quando a pessoa fala assim, eu tenho uma saudade de fulano. Não tem. Será que você não tem por medo de sentir a saudade? Porque a saudade, ela dói, né? Muito. Isso não significa que eu também não sinta. Por exemplo, quando eu estou me relacionando com alguém, essa pessoa está longe, eu sinto uma saudade do eu peito. Já tive histórias de términos, de relacionamento, de crises. Aí você sente aquela saudade de querer ouvir a Alcione, né? Ou a Maria Bethânia. Fazer uma faxina. Fazer uma faxina. Mas enfim. Mas eu não me considero uma pessoa com uma saudade. Às vezes minha mãe fala assim, ai filho, eu estou com uma saudade de você. Eu amo minha mãe, eu falo com ela todos os dias. Mas esse sentimento que as pessoas têm e falam dessa saudade, eu não sinto. Eu acho assim, que eu também não sinto em algumas ocasiões, por defesa. Em relações, por exemplo, que de alguma forma me trazem alguma dor ou que me machucaram, eu consigo anular a saudade. Então eu trago, acho que para a indiferença. E aí te coloca no lugar, a indiferença é muito assustadora. Às vezes, porque ela é fria, né? Ela te coloca no lugar sem sentimentos. Mas quando eu tenho uma relação saudável, e aí eu digo relação não só de relacionamento a dois, né? Amizade, a família. Eu sinto uma saudade mesmo de doer. Então assim, quero ver você e não estou conseguindo. A gente se fala todos os dias, mas estou com saudade do seu cheiro, do seu toque, né? Eu tenho saudade daquele lugar, eu tenho saudade daquela comida, né? Ah, mas aí é nostalgia pelo que você está falando. É, será que saudade e nostalgia são a mesma coisa? Então, estou achando que é quase que está ali, viu? Que é quase igual. Eu te perguntei do que você tem mais saudade. Você lembra do que você tem mais saudade? Ou você consegue nomear? Eu tenho mais saudade de não ter responsabilidade. Ah, isso todos nós temos, né? Eu acho que é muito bom. Não tem hora para acordar, não tem quanto é para pagar. Eu tenho saudade disso. Porque parecia que era mais leve. Mas se agora eu tivesse tudo isso, eu teria saudade do agora. Tá. A saudade é algo também muito permanente, né? Porque a gente, quando tem, parece que aquela coisa não tem valor. Aham. Mas, por exemplo, falam que os piscianos, você é pisciano. Sim. Ou os signos de água são pessoas mais saudosistas, mais nostálgicas. E as pessoas de signo de terra e ar, não. Tá. E eu sou virginiano. Então, para mim, e é muito louco isso, né, Alex? Porque eu sempre fui um cara muito independente. E apesar da minha expressão, do meu jeito de falar ser doce, mais afetuoso, eu não tenho essa fragilidade que eu demonstro. Eu acho que, no fundo, eu sou uma pessoa muito mais prática, muito mais objetiva e muito mais no aqui e agora. E eu acho que você já deve ter passado por isso. As pessoas, às vezes, confundem a nossa sensibilidade com uma certa ingenuidade, com uma fraqueza. E não é assim, né? Não, é mesmo. Uma coisa que você está falando aí, eu estou refletindo aqui sobre mim, pensando numa coisa. Eu acho que a saudade, ela me dá, ou me dava, a sensação de ser frágil também. Então, em algum momento, eu rompi com a saudade. E aí, eu comecei a não dar tanta importância para ela, porque ela me parecia que me voltava sempre para um lugar fraco. Sabe? Me fazia andar casinhas para trás. Quando eu entendi que, ok, eu tenho a saudade, mas eu tenho que ir em frente, eu me sinto mais forte. Mas tem uma saudade que fica, né? Tem umas que você não consegue se libertar. Você está falando também, eu pensei no seguinte. Eu tenho saudade de uma coisa, sim. Agora, conversando com você, que eu também não sei se é nostalgia, mas eu lembro de uma festa junina na escola, na pré-escola. Eu devia ter cinco para seis anos de idade. E eu lembro do cheiro daquela festa. Eu lembro da música, eu lembro dos meus amiguinhos, da roupa que minha mãe me vestiu. E hoje, quando eu vou em festa junina, dependendo do lugar, dependendo de como é essa festa junina, me comove. Porque eu lembro daquela festa junina. Aí, a nostalgia é saudade. Eu acho que talvez a festa como elemento, entra numa nostalgia, mas a saudade pode estar em alguma coisa interna sua. Daquele menino. Daquele menino lá, inocente, puro, talvez sem responsabilidades ou cheio de sonhos. Talvez você tenha saudade daquele menino que você foi, né? Sim. E que a gente perde ao longo da vida. É inevitável, né Alex? É inevitável. Faz parte do amadurecimento. Eu estava pensando agora, lembrei, sei lá, dessas umas séries que a gente assiste. E eu lembrei muito daquela da Dalva de Oliveira. Sim. Quando ela vinha, e lembro de ter lido uma coisa sobre o Calmin Peixoto uma vez, que na época de ouro do rádio, quanto eles eram ídolos e ícones. Isso passou. E como é para esses grandes artistas lidarem com a saudade de um tempo que não vai voltar, né? Então, eu acho que a saudade, aí a gente trazendo para a vida de todos nós, é a saudade de coisas nossas, do menino talvez inocente que não vai voltar, né? Que se perde, não tem como, é o preço do amadurecimento. É a saudade daquele lugar que a gente foi, que talvez a gente não vai mais conseguir fazer aquela viagem e voltar. Ou se voltar, os olhos não são mais os mesmos. E nos relacionamentos, será que a gente tem a saudade do outro? Ou a gente tem a saudade do que a gente era? Porque a cada relacionamento a gente muda. E perde um pouquinho também da nossa inocência, da nossa injeunidade. Da nossa injeunidade. E ganha outras coisas também, né? Óbvio, que é a troca. Então, agora me perguntando, será que eu tenho saudade do meu primeiro relacionamento longo? Ou eu tenho saudade do Alex, que era aquele cara, sabe? É muito complexo sentir saudade. Mas, eu acho que a gente não sente saudade dos relacionamentos. A gente sente saudade do que a gente sentiu. Do que a gente era. Eu acho que isso foi muito feliz, você ter falado isso. Mas, é claro que tem pessoas que sentem muita saudade. E eu acho muito bonito que a gente sente essa saudade. Agora, acho que é também uma espécie de prisão, se a pessoa não tomar cuidado. Porque é igual aquelas pessoas que envelhecem e falam, não, porque na minha época, no meu tempo. E o tempo é agora. A vida é agora e a gente precisa se reconstruir, se reinventar. Então, assim como a gente perde o menino no meio do caminho, perde a criança, perde a juventude. A gente ganha outras coisas também. Acho que o gatilho aqui é, então, saudade não pode ser prisão. Isso. Jamais. Jamais. É libertação. É ir pra frente. Mas, com saudade. Vamos ficar com saudade desse papo. Eu também. Bom. Amém.